Ai, nem acredito que eu vou morar sozinha, tô muito animada e muito feliz ao mesmo tempo. Ai, ia até esquecer de fechar as portas. Ai, que casa grande! Depois de tantos anos de esforço, eu consegui, finalmente. Olha essa casa que grande que ela é. Então, o que tem aqui? Um quarto vazio. Lá em cima tá cheio de quartos. Que tem no banheiro. E tem mais um andar, que tem uma sala de jogos, eu nem acredito. Essa era a casa dos meus sonhos. Poder fazer ginástica. Ai, ai, caí da casa. Bom, mesmo assim eu tenho que dormir um pouco. Com a viagem foi muito longa da minha cidade até aqui. Ai, eu também estou com muito sono. Ai, acordei. Bom, vamos ver em que lugar eu podia ir hoje na cidade. Já sei! Na piscina! Isso mesmo! Piscina vai ser o lugar perfeito para ir hoje. Olha esse sol, que lindo! Tem um dia super ensolarado. Bom, mas na verdade eu preciso trocar de roupas. Já sei, vou até a loja de roupas do Roblox. Vamos lá. Já estou pronta. Agora eu vou tomar um sorvete. Oi? Eu quero um de morango, por favor. Obrigada. Tchau! Hum, chocolate. Sorvete de morango. E veio chocolate também. Eba! Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem um tobogã. Ai. Nada melhor que um dia na piscina. Hum, picolézinho. Acho que agora eu vou nadar um pouco. Um, três, dois, um... Uhul! Uhul! Que legal! Eu vou tentar entrar naquele bote. Um, três, dois, um... Ai! Consegui. Agora vamos remar. Uhul! Olha! Uma amiga minha veio junto. Oi! Uh! Uh! Yeah! Uhul! 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 Que legal! Ai, fiquei presa! Agora eu vou naquele tobogã. Uhul! Uhul! Mas eu tô com um pouco de medo. Não tenho certeza. Parece meio perigoso. Mas eu vou tentar. 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... Uhul! 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 Dêêê! Ai, ai, ai. Gostei muito da piscina. Bom, mas agora eu tenho que sair. Precisamos explorar a cidade. O que tem aqui? Ai! Põe o meu. Uma pista de skate. Se eu tivesse o meu skate agora, eu iria fazer minhas manobras bem radicais aqui. Pera, ali tem um cinema? Cinema! Eu vou assistir um filme hoje. Já sei. Essa vai ser minha programação para a noite. Cinema. Não pro filme. Qual do leite será que eu assisto? Acho que o do Simpsons eu assisti. É, o do Simpsons. Olá, moço. Eu quero um ticket, por favor. Ah, é. Eu ainda não tenho dinheiro suficiente. Preciso arrumar algum lugar para trabalhar. O dinheiro que eu tenho é pouco. Não vou nem comprar entrada do cinema. Enquanto eu fiz, eu vou comer e tomar sorvete. Ai, ai. Eu vou ficar aqui sentada na praça, descansando um pouco. Para continuar explorando a cidade. Ai, ai. Como é bom. Ai, agora para acabar o dia, eu vou no cinema. Olá. Oi. Eu quero um ticket. E uma pipoca. Tchau. Preciso do ticket. Cadê? Aqui. Consegui. Consegui. Ah, a família está começando. Sentar com a enfeleira essa. Hum, está muito boa a pipoca. Hum, está muito boa a pipoca. E apresento a vocês, Bob Esponja, o filme. O filme estava muito legal e engraçado. Com certeza eu vou vir assistir de novo. Pegar o ticket para sair. Prontinho. Uau. Mas agora eu estou morrendo de sono. Vou para a minha casa. Pegar o meu carro que deixei estacionado aqui. E vamos lá. Então, Jujubas, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.